Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Mika do canal Faça Você Mesmo. Estou preparando aqui hoje para vocês um vídeo sobre como converter vários formatos de vídeo e de áudio para os formatos mais tradicionais utilizados hoje em dia. Hoje em dia não, os mais utilizados aí sempre. Então eu preparei aqui até em sugestão de uma dúvida de um usuário do canal, um inscrito do canal que teve uma dúvida sobre como converter um formato de vídeo e me fez algumas perguntas aí que eu acabei resolvendo fazer esse vídeo para facilitar para ele e para várias outras pessoas que possam estar tendo a mesma dúvida. Eu costumo usar esse programinha chamado Format Factory. É um programa muito eficiente que tem me deixado muito satisfeito com o seu desempenho. Tudo que eu tentei transformar com ele, eu consegui e não tive nenhum problema. Inclusive desses receptores digitais que o amigo perguntou aí, que é um formato meio diferente, que não costuma rodar em todos os players aí dos nossos computadores. Então eu utilizei esse programinha e consegui converter aí para o formato de MP4, AVI, MPEG, o que você quiser. Como vocês viram lá, eu fiz uma busca no Google, já entrei na primeira opção que me direcionou para a página do fabricante mesmo, que é a página do próprio programa. Dentro dessa página, você vai na opção aqui de download, ele é grátis, 52 MB. Você vai clicar nessa opção e vai baixar aqui o instalador dele para o seu computador. Isso aqui são as screenshots dele já instalado, mas eu vou mostrar para vocês lá o funcionamento dele. Como ele é de uma forma bem simples, qualquer pessoa aí em casa mesmo que tenha dúvida, que queira mexer com ele aí, não vai ter dificuldade nenhuma. Ele é uma solução bem caseira mesmo, pessoal, para quem queira mexer aí com esse negócio de conversão de vídeo, tá? Não tem nada de difícil, aí não precisa ser um profissional para mexer com isso, não. O instalador dele vai estar aqui, ó. Ele é... Essa versão aqui talvez não seja a mesma que você vai encontrar no site, porque eu tenho essa versão aqui faz tempo aqui no meu computador, não sei qual a diferença de uma para a outra, tá? Você dá dois cliques na instalação, instalação super simples também. O meu aqui é um Windows 7, eu vou em Executar, depois na opção Sim, reconhecendo que o programa é um programa que não tem vírus, tal coisa do tipo, né? Aqui aparece para a minha opção Inglês e Espanhol, mas você pode procurar ele para baixar já em Português, tá certo? Aceita aqui a linguagem que você queira, beleza? E depois ele vai aparecer nessa janela e você vai avançando, tá? Eu não vou instalar porque o meu já está instalado, então você vai em Avançar aqui até que ele finalize a sua instalação. Nenhuma dificuldade, basta apenas observar aí para que você não instale nada aí junto, às vezes pode ser que por ser um software gratuito aí, muitas vezes eles mandam alguma coisinha junto aí, então você sempre coloca aí na opção Personalizado de instalação para que você possa verificar todos os passos e não está pedindo para instalar alguma coisa aí, que algum programinha que você não necessite, tá joia? Mas é super simples, é só avançar até o final e já vai estar instalado, tá bem? Após instalado o programinha aí, o Format Factory, o que nós vamos fazer? Vamos executar ele, tá certo? O meu está aqui, você pode colocar um atalho aí na sua página, do jeito que você achar mais conveniente, o meu está aqui no iniciar aqui, porque não tenho usado muito, uso pouco, mas está aqui, tá? Aí aqui, pessoal, como vocês podem ver nessa aba inicial dele aqui, ele te apresenta os formatos disponíveis que você pode converter. Não é o arquivo de vídeo que você vai precisar trazer aqui para converter para outro formato. É o formato final de conversão. Você pode converter para MP4, para EVI, para AVI, para 3GP, RMVB, vários formatos aqui disponíveis para você converter, tá? E também tem a opção de áudio, que você pode converter também para alguns formatos de áudio. Só você clicar aqui em áudio, ó, clicou em áudio, está aqui, ó, MP3, WMA, FLAC, AC, diversos formatos aí. Mas como a dúvida de hoje, no momento, nós vamos converter aqui para vídeo, tá? Como a conversão para áudio também é a mesma coisa, vamos fazer aqui a conversão de vídeo, tá? E eu gosto muito de converter para MP4, porque é um formato que converte em alta definição e que ocupa menos espaço aí no seu disco rígido, tá joia? Aqui em configurações de saída, caso o seu já não esteja convertido, tá? Você clica aqui, ó, eu sempre gosto de escolher aqui, ó, alta qualidade e tamanho. Porque ele vai dar aí uma definição em torno de 720... Ele até deve marcar aqui em algum lugar, deixa eu ver se ele marca aqui o tipo de vídeo. Deixa eu procurar aqui... É, não está marcando aqui não, mas ele costuma dar aí em torno de 1280 por 720 linhas lá, né? Seria o mínimo necessário para que o vídeo fosse em HD, tá? Então nós vamos clicar em OK, já está escolhido. É, você pode escolher aqui também a pasta que você deseja que seja salva, aqui, ó, tá? Ele está para salvar na pasta aqui de Rafaela, onde minha filha costuma salvar aí os videozinhos dela, Mas eu vou escolher aqui, é, para salvar em uma outra pasta, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Vamos salvar aqui... Nessa pasta de vídeos do canal do YouTube, que é onde eu costumo salvar os meus vídeos, tá? Vou salvar na pasta principal mesmo para não ficar procurando muito depois. Aí, pessoal, prontinho, após a configuração, o que você vai fazer aí, ó? Tudo configurado, você vai adicionar o arquivo que você deseja converter, tá joia? Eu vou pegar aqui um arquivo que eu gravei no receptor do Osat Twist, tá? Está aqui dentro dos vídeos do canal do YouTube. E está aqui o vídeo que nós vamos usar para teste, tá certo? É... Como vocês... Se vocês verem aqui... Deixa eu entrar aqui em propriedades. O nosso vídeo, ele está aqui, ó, no formato... mpeg2ts.ts. Essas configurações aí que complicam um pouquinho... Ah... No caso aí, ele não abre em todos os players. Alguns players até abre, tá? Porque eu tentei aqui abrir no... Tipo, no Media Player, ele abriu todo bugado, todo atrapalhado. Já no KM Player, ele abriu muito bem. Já abriu liso, funcionando perfeitamente. Mas como aqui... É... O intuito do vídeo também não é só esse tipo de conversão. Isso é uma conversão de todos os tipos de formato de vídeo possíveis. Esse vídeo que eu estou ensinando aqui, ele pode ser muito útil para sim professores que às vezes precisam aí salvar vários vídeos de fontes diferentes para rodar em uma determinada TV e na hora de dar uma aula. Ele pode converter todos os vídeos de uma vez, criando uma lista. É... Deixa eu até abrir aqui esse vídeo lá no programa já. Aí como vocês podem ver aqui, ó... Se você tiver vários vídeos, você pode abrir vários vídeos aqui numa lista, salvar todos como um vídeo só ou salvar vários vídeos de forma independente. Então fica fácil para quem tem que às vezes passar vários vídeos aí numa palestra, numa determinada aula, alguma coisa. E aquele aparelho que ele vai usar só roda um tipo de vídeo. Então o programa pode ser muito útil nessas situações. Tá joia? Então está aqui o nosso vídeo, o teste.ts. A gente vai dar um OK aqui. E aí ele já vai estar aqui na tela inicial junto com as outras telas. Mas você não vai precisar mexer mais nada, porque todas as configurações já foram feitas na outra tela. Então ele vai salvar no formato MP4, como vocês podem ver aqui, ó... Estado da conversão, né, ó... Ele vai ser transformado para MP4. Tá joia? Basta você clicar aqui em iniciar. Ele vai iniciar a conversão e vai salvar lá na pasta onde nós escolhemos para que ela seja um salva, que também é lá na pasta vídeo de canais do YouTube. Tá joia? Caso demore um pouquinho, eu faço um cortezinho no vídeo e já avanço lá no final. Mas enquanto isso, eu vou aproveitando aí para pedir para vocês aí não deixar de se inscrever no meu canal, né? Deixar os seus comentários, seu like, compartilha nas suas redes sociais. Aí marca aquele amigo seu aí, aquele professor que está precisando aí desse tipo de trabalho, desse tipo de conversão aí. Aquele palestrante. Todo tipo de colega seu que gosta, que precisa, marque ele aí e peça também para se inscrever no meu canal aí, dando uma força para o crescimento. E ajudando aí para que a gente esteja cada vez mais procurando soluções para os problemas nossos do dia a dia, né? O importante mesmo, galera, é sua inscrição e tira sua dúvida aí no comentário. Não se esqueça, não deixe aí de aproveitar esse espaço. Para tirar suas dúvidas, eu estarei respondendo aí com todo carinho dentro das possibilidades aí do meu tempo. Faço sempre um esforço para todos os dias estar dedicando um tempinho para o canal. Porque o importante não é só o crescimento do canal também, é o seu crescimento pessoal e também o seu desenvolvimento aí no seu dia a dia para que você possa conseguir estar solucionando os seus problemas também, tá joia? Estamos lá com quase 100%, já 88%, 90% finalizando aí a conversão. Vocês vão ver aí depois que ele já vai estar configurado para o formato MP4. Tá? Finalizou aí. Então vamos aqui lá para a pasta onde foi salvo, vídeos do canal do YouTube. Está aqui já salvo em outro formato, como vocês podem ver. Antes ele só aparecia aqui, ó, uma telinha, ó, na tia musical. Agora já aparece aqui o canal, o vídeo já convertido. Vamos abrir ele aqui. Antes, como vocês podem ver, esse formato aqui, ó, eu vou dar dois cliques nele, ele não vai abrir legal no Media Player. Tá vendo, ó? Não vou deixar muito tempo, pessoal, para não termos aí nenhum problema aí com direitos autorais, tá joia? Então vamos fechar aqui. E como vocês podem ver, esse formato aqui, ó, ele vai abrir belezinha, mas eu vou deixar aberto muito rapidinho e já vou fechar também, para a gente não ter nenhum problema, tá pessoal? Olha lá. Abriu rapidinho e lisinho, pessoal, tá joia? Então é isso daí. O programinha está aqui. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo aí da página do programa. Mas, como vocês viram ali, é só procurar no Google, vocês vão achar que é a maior facilidade, tá joia, pessoal? O vídeo de hoje vai ficando por aqui aí, ó, tentando ajudar vocês aí, a galera que está tendo um pouco de dificuldade com esse tipo de trabalho. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus